Olá pessoal mais um jogo no canal desta vez DLC After Dark para o jogo City Skylines para quem não conhece o Skate Skylines é um jogo estratégia onde vocês constroem e gerem uma cidade inspirados nos jogos como SimCity e escreve as barreiras do anterior SimCity que foi um pouco de ilusão podem construir agora cidades realmente bastante grandes e gigantes mesmo que não deixam de ser um autêntico quebra cabeça gestão mas para os amantes deste tipo de jogos é um jogo realmente fantástico saiu na Steam há pouco tempo está agora a sair então o DLC este DLC começaria a esperar traz inovações novas features e novas construções podem agora jogar de noite é grande inovação e tenho dizer que o grande melhoramento ao jogo é quando realmente tudo escurece e as luzes acendem este jogo que já era muito atrativo ganha ainda mais brilho e mais de vida e e e fica realmente fantástico para ver realmente todas as inovações vou entrar aqui em game e vamos analisar uma a uma com calma as novidades vá bora lá pessoal Ok pessoal estou aqui em game agora aqui a ver minha cidade fiz aqui o download de um save tenho aqui estou aqui em Nova York criado aqui por um jogador depois deixei os links todos para vocês quiserem experimentar também fiz aqui download deste save só para experimentar aqui as novidades podem ver aqui as zonas todas de Manhattan está muito fixe este mapa mas já agora vamos então analisar aqui as novidades a cidade agora está de noite como podem ver está muito fixe podem andar aqui tem as luzes os brilhos dos prédios apesar que aqui os edifícios estão extremamente muito iluminados não é assim muito realista ter as luzes acesas mas dá um efeito porreiro que o parque aqui o central parque nova york está muito fixe podem ver aqui o sistema de iluminação primeiro a primeira coisa que vocês vão se aperceber é que o trânsito diminui bastante à noite como seria de esperar portanto a não ser que estejam numa zona de diversão noturna uma zona comercial o trânsito realmente reduz bastante à noite mas antes antes de antes de falar aqui propriamente das novidades deixem-me dizer que este dlc não traz o ciclo dia e noite o ciclo dia e noite foi introduzido num update free antes do dlc sair portanto vocês para quem tem um jogo e não tem dlc tem acesso a esta nova feature as features do ciclo dia e noite todas estas novidades ainda no relativamente ao update gratuito para quem não tem dlc a construção do ciclo dia e com a introdução dos novos distritos e com a introdução dos novos distritos as zonas costeiras tem mais valor de noite vocês têm agora acesso a uma introdução de uma barra de noite vocês podem definir custos para de dia para o vosso orçamento e para de noite portanto isto também foi introduzido ao jogo e não faz parte de dlc já está incluído no jogo com a introdução deste update e com a introdução dos novos distritos as zonas costeiras tem mais valor acabam por ter mais valor vocês podem construir estas novos distritos de turismo e de lazer junto às zonas ribeiras e foram também introduzidos novos modelos de edifícios para dentro deste novo tema de turismo e lazer dentro deste novo tema de turismo e lazer nas zonas costeiras portanto mais coisas tem mais relativas já a praia e aos bares de praia e agora mais relativamente ao dlc foi ainda introduzida a possibilidade de 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 para para os criadores de conteúdo de definir distritos custom portanto podem definir distritos usar usar os modelos que já existem de jogo podem introduzir por exemplo um novo distrito de um determinado tipo de casas de campo casas de montanha e definir uma zona portanto para os criadores dos modos isto é uma grande introdução vamos agora então falar mais propriamente de dlc portanto quem para quem comprou dlc para além do ciclo dia-noite vai ter acesso a novos edifícios vamos começar aqui por analisar cada uma das novidades eu já tive aqui a construí-los para poder visualizar vamos começar aqui por novas introduções relativamente ao sistema de segurança vocês tinham aqui se vocês acharem aqui a taba de 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 segurança podiam construir a estação de polícia e depois aqui a central de polícia e quando vocês havia um crime a polícia o carro policia apanhava o criminoso levava-o para levava-o para a estação de polícia o criminoso ficava lá algum tempo e depois já era libertado e continuava a ser um criminoso e ficava e ficava e ficava e andava pela cidade como um criminoso até podia cometer um crime voltava a ser apanhado voltava a ser enviado para a polícia agora foi foi introduzido à prisão vocês podem vir aqui a taba de segurança e construir uma prisão e qual é a novidade disto é que agora vocês quando têm um criminoso os carros polícia pegam os criminosos levam-nos para a estação de polícia e depois bem usam um carro de transporte de criminosos uma carrinha que envia os criminosos na estação de polícia para a prisão onde eles ficam a cometer a sua pena até serem libertados e ficarem e ficarem livres deixam de ser criminosos depois de cometer a pena e são três cidadãos ok isto é o primeiro edifício o segundo edifício foi introduzido foi aqui se vocês forem a taba de transporte foi introduzido aqui nos bans foi introduzido aqui nos bans a bus station que é que é a bus station permite-vos ter uma central de caminhonagem onde a vossa população pode vir se aqui e trocar entre se tiverem mais que uma linha de caminhonagem podem centrar as linhas de bus na aqui na estação na central de caminhonagem e podem e que a vossa população troca entre linhas não é de uma maneira mais fácil vocês podem ter aqui as linhas todas centradas aqui na estação de caminhonagem entre entre zonas da vossa cidade de frente por exemplo tem imagina tem uma uma sub cidade de interior mais pequena e uma grande cidade vocês podem por por estação de caminhonagem entre as duas entre as duas zonas e e é aqui que os vossos a vossa população faz trocas entre linhas de carros diferentes e portanto facilita facilita todo o processo é também uma grande inovação aqui a terceira introdução foi o se vocês virem aqui a zona de transporte e virem aqui aos treinos tem aqui o cargo de treino terminal vocês agora podem construir aqui um armazém de carregamento de pós comboios os vossos comboios podem transportar mercadorias e tem aqui o vosso ponto de abastecimento que faz a passagem de mercadorias do comboio para os caminhões para levar para a vossa zona comercial também é uma grande introdução está muito porreiro o quarto edifício que introduziram foi aqui o se virem também outra vez aqui aos transportes ao aeroporto foi introduzido aqui o aeroporto internacional este aeroporto internacional é bastante maior que o que já existia permite mais tráfego e ainda tem uma estação de metro incluída se vocês virem aqui está muito fixe este é muito maior como podem ver como podem ver é muito fixe vocês virem então aqui ao transporte e construírem o antigo portanto vão ver que é bastante diferente reparem aqui no antigo que existia e agora o novo transporte o novo aeroporto internacional bastante maior o novo aeroporto internacional bastante maior permite muito mais tráfego e ainda tem aqui acesso ao metro se vocês virem aqui outra vez ao transporte conseguem ver que o novo tem acesso ao metro e o anterior não tinha vocês podem eu já fiz aqui uma ligação podem agora ligar o vosso metro que vem da vossa cidade ao novo aeroporto e pronto isto são os novos edifícios podem agora ainda também um que eu acho bastante fantástico é a introdução se vocês virem aqui as vossas estradas se virem aqui ao lazer tem aqui as vossas vias de bicicleta podem agora definir caminhos de bicicleta já tive aqui a criar que tornam a vossa cidade bastante mais verde não é mas vem aqui os vossos a vossa população a passear podem definir assim caminhos também podem fazer as pontes tal e qual e onde só andam bicicletas podem ver aqui já há aqui alguns a fazer andar bicicleta a fazer o exercício está muito porreiro podem ainda se vocês virem aqui os transportes já agora foram introduzidos também relativamente aos transportes foram introduzidos agora táxis vocês podem construir estações de táxis esses táxis não precisam de linhas de vocês subirem rotas os táxis andam pela cidade tentam apanhar turistas são especialmente úteis para transportar turistas e se vocês construírem se virem aqui então aos transportes e construírem estas paragens táxis o que o táxi faz é que se não tiver nenhum turista ele para aqui nestas paragens e espera que apareça algum turista portanto é uma zona importante por exemplo vocês construírem aqui perto do aeroporto algumas paragens para o táxi então os táxis acabam por parar aqui e vão apanhar os vossos turistas que vêm do aeroporto está também uma excelente introdução por causa desta introdução foi introduzida aqui também as faixas com táxis vocês já criei aqui vocês podem chegar aqui tem aqui tem aqui estas faixas tem táxis vocês repararem agora podem criar estas faixas estas linhas com acesso também aos táxis está aqui também permite bastante fazer circular muito melhor a vossa população pela cidade se construírem estas avenidas que têm acesso para os vossos bus e agora também para os táxis e agora também para os táxis está muito porreiro podem ver eles vão ali e se vocês construírem aqui uma estação de paragem os vossos táxis vão parar aqui também não é e apanham aqui e andam por esta linha novas introduções como eu já tinha referida então tem agora aqui a zona de distrito vocês podem pegar e escolher uma zona de lazer aqui a propriedade se vocês repararem é que estão abertas 24 horas por dia não é portanto estas zonas de estes distritos de lazer são especialmente feitos para a vossa parte noturna não é cria uma zona na cidade noturna os edifícios alteram-se em função desta desta nova desta nova deste novo distrito portanto foram tal como eu tinha referido novos modelos para este noturnos de comércio está bastante porreio e também tem turista e portanto se criarem zonas de turistas vão atrair turistas e portanto vão fazer vão dar mais utilidade ao vosso aeroporto e ao sistema de táxis é uma excelente introdução foram detectados alguns problemas eu estive a ver ali nos fóruns foram detectados alguns problemas por exemplo uma coisa que não está não faz muito sentido agora no ciclo dia e noite as escolas continuam abertas portanto o ambiente está fechadas provavelmente algum bug será corrigido mas resumindo este DLC foi uma excelente introdução para um jogo que já era fantástico trouxe agora toda esta vida noturna que vocês podem adicionar às vossas cidades está muito porreiro e a introdução destes novos destes novos edifícios novas construções que vocês podem fazer também também foram excelentes introduções pronto e este foi aqui a análise rapidinho ao novo DLC para o City Skyline já sabem não se esqueçam se não precisam comprar o DLC para ter acesso ao ciclo dia e noite mas já agora deixem-me dizer que é bom vocês apoiarem este tipo de developers que podiam ter posto isto dentro do DLC e obrigarmos a comprar mas não introduziram a grande feature gratuitamente e adicionaram então os novos itens as novas features os novos edifícios então no DLC portanto apoiem o que eles merecem fizeram um jogo fantástico com um preço bastante reduzido e ainda introduziram estes updates são constantemente a introduzir updates gratuitos é de apoiar estas empresas e pronto pessoal fico-me por aqui espero que tenham gostado e até uma próxima não se esqueçam de darem um likezinho se gostaram do vídeo e subscrevam o canal para verem as próximas novidades até uma próxima